Música Menina, o que fazer com seu rebolado? Menina, o que fazer com essa saia rodada? Se o tambor começa, tua saia gira o mundo inteiro Para pra te ver, menina Me diz o que fazer com seu rebolado? Ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, é na palma, é no cor, essa roda gira O que vou fazer pra te ver, menina? Ai, menina, vem pra roda, vem Ai, menina Aqui tem carimó, todo mundo balança no teu bailado Curimó segue a ginga do teu rodado Ai, menina, vem pra roda, vem Ai, menina Aqui tem carimó, todo mundo balança no teu bailado Curimó segue a ginga do teu rodado Menina, o que fazer com seu rebolado? Ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, se o tambor começa, tua saia gira o mundo inteiro Para pra te ver, menina